Pessoal, mais um presentinho. Em uma semana já ganhei dois presentes e esse aqui eu estava muito ansioso por ele, que é uma caixa da Tokyo Treats. Tokyo Treats é uma empresa que envia doces, biscoitos, bolachas, chocolates, balas, enfim, tudo que é guloseimas do Japão para o mundo inteiro. Primeiro, quando me contactaram perguntando se podiam me dar esse presente, eu aceitei na hora porque, primeiro, que eu sou muito fã de doces, de coisas do Japão, bolacha, chocolate, enfim. E segundo, porque é uma coisa meio que revolucionária. Você faz um plano mensal e todo mês você recebe uma caixa dessa daqui na tua casa. A caixa é grande, tá? Olha a minha mão perto da caixa. A caixa é grande. Focalizou? Bom, Tokyo Treats, muito obrigado, tá? O site está todo em inglês, tá? O site é daqui do Japão mesmo, mas está todo em inglês, tá? E é muito fácil de você entrar lá, é muito fácil de você mexer no site, enfim. Eu vou deixar passando aqui atrás para vocês o vídeo do Tokyo Treats, das coisas que tem, tá? Para vocês darem uma olhada, mas vamos abrir aqui a caixa comigo porque eu estou muito ansioso para ver o que tem aqui dentro. E todo mês muda, tá? Todo mês mudam seus doces. Não é a mesma coisa, tá? E lá no site está escrito tudo o que tem mês a mês, mês a mês, tudo o que vai na caixa, tudo o que vai dentro da caixa. Então você dá uma olhada nos meses anteriores, tá? Para você saber o que as pessoas receberam nos meses anteriores. E você já fica também mais ou menos sabendo o que você vai receber nos próximos meses. E se você quiser, entra lá no site, está tudo explicadinho. Eles mandam para você em qualquer parte do mundo, tá? Frete grátis e eu aposto que aqui dentro é uma maravilha atrás da outra. Vamos comigo? Vamos dar uma olhada? Tokyo Treats, pessoal. Ao contrário, aqui. Tá? Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos dar uma olhada? Vamos lá? Tcharam! Olha que bonito. Nossa, que bacana, cara. Minhas crianças precisam ver isso. Meus filhos precisam ver isso. Olha só, a embalagem. Que coisa fina, coisa chique, gente. Dêem uma conferida lá no site. Olha, ganhei um livrinho também com tudo o que tem aqui. Para você que gosta das coisas do Japão, para vocês que gostam da cultura japonesa, vocês vão gostar porque eles têm o capricho de mandar até um livrinho contando a história. Olha lá. Você sabia isso aqui? Você sabia. Enquanto mais um pouquinho da história. Nossa, que bacana, tá? Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada, para você conferir e para você comprar. Porque aposto que você vai gostar e as suas crianças também. Se você não tiver crianças, aposto que você vai gostar. Vamos lá. Isso aqui é muito famoso no Japão. Isso aqui é um salgadinho de milho, tá? Salgadinho de milho, batata frita japonesa, batata frita do Japão, batata chips, né? Desculpa, pessoal. Acho que a claridade está pegando um pouquinho, o sol está batendo bem aqui. Mais snacks de milho. O que é isso? Chocolate com recheio no meio. É tudo do Japão, tá vendo? Uma coca de maçã, a famosa coca-cola de maçã. Nossa, minhas crianças precisam ver isso. Um pacote de Kit Kat, também é japonês, tá? E aqui dentro tem três tipos de chocolate. Tem o famoso chocolate de chá. Eu já experimentei e é muito gostoso, viu? Vamos ver o que tem mais aqui. O que é isso? Não sei o que é isso. Está dizendo que é Do Don Fish. Que bacana, que bacana. Mais sabadinho. Minha mulher chegou aqui para comer comigo. Um pacote de bolacha recheado com chá. Olha, isso é só no Japão mesmo, viu, gente? Um pacote de bolacha recheado com chá. É mais chocolate, bala. Essas balinhas aqui no Japão são muito famosas. Elas vêm até um palitinho ali dentro para você espetar. Espera, amor. Experimenta aqui a bolacha de chá. Você vai gostar da bolacha de chá. Nossa, eu estou surpreso que isso aqui é muito legal, muito legal. Isso aqui as crianças adoram, tá? E aqui em casa eu compro de pacote com cinquenta. É cinquenta? Trinta. Trinta. Poxa. Mais chocolate, salgadinho. Uma barrinha de cereal de chocolate. Esse aqui é um bolinho tipicamente japonês. E aqui tem como se fosse... Ah, uns bastãozinhos, como se fosse aqueles pretzels, sabe, gente? Então, é isso. Agora, caixinha da Tokyo Treats fica aqui. Essas coisas eu já sei o gosto, eu já conheço. Então, eu vou pegar o que eu não conheço. Bem, eu não sei o que é isso. Está dizendo que é alguma coisa fish, né? De pescaria. Está louco. Olha que legal. Vem a varinha de pescar. Olha só que legal. Nossa, vale muito a pena. Vou abrir isso aqui. Como será que faz isso aqui? Meu Deus do céu. Já saiu um pó daqui de dentro. Eu não sei o que é isso, gente. É um pó? Você sabe o que é isso? Vai ter que fazer a gominha. Vai ter que fazer a gominha? Na forminha. Olha que legal. Você faz o seu próprio slime de comer. Então, esse aqui eu não vou fazer agora, tá? Gente, divirtam-se aí na casa de vocês. Quando vocês comprarem essa caixinha, vocês não vão se arrepender. Gente, o Kit Kat. Cara, que legal. Que legal. Olha só. Parece uma criança aqui. Isso aqui é... Queria mostrar... Ah, a bolacha de chá. Isso aqui eu acho que só tem no Japão, gente. Isso aqui é meio bizarro mesmo. Pra você que tá conhecendo agora isso aqui. Mas é uma bolacha de chá. O cheiro... O cheiro é de chá. Sente aí. O cheiro é de chá. Só vai você primeiro. Come. Faz um joinha aqui na câmera. Faz aqui na câmera um joinha. Por Deus. Gostou? É boa mesmo? Eu gosto de chá. Você gosta? Eu vou comer. É muito caro. Tem no fundo um gostinho de chá. Lá no fundinho tem gostinho de chá. Mas é muito bom. Muito bom. Meu, que legal. Obrigado, obrigado, Tokyo Treats. Lembrando, todos os links estão aqui na descrição. Tá? Lá no Instagram também. Eu vou deixar o Instagram deles lá, tá? Eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição do vídeo pra vocês. Porque vale muito a pena comprar. Ah, vou comer mais uma bolacha. Agora eu vou deixar pras crianças aqui. Você vai fazer a gominha? Eu quero ver o que faz. Faz a gominha lá pra gente. Eu já mostro aqui. Faz a gominha lá pra gente. Tá aqui. É isso. Vou abrir a coca de maçã. Tá quente porque eu tirei de dentro da caixinha. A coca de maçã eu já conhecia, tá? Mas, pessoal, não tem gosto de chá. Não tem gosto de chá. Tem um leve gostinho no final de chá verde. Mas a bolacha é docinha, gostosinha. E o próprio recheio dela é doce. Pessoal, então é isso. Se você gostou, se você se interessou por essa caixa da Tokyo Treats, mais uma vez, a caixa tá aqui. Ela vai pra qualquer lugar do mundo com frete grátis. Eles enviam pra você se tá no Brasil, tá no Acre. Aqui é Brasil. Mas se você tá no Acre, chega lá com frete grátis. Estados Unidos, Portugal. Eu sei que tem gente me assistindo de Portugal. Aqui no Japão também, em qualquer lugar. E se alguém tiver dificuldade em entrar no site lá, porque tá tudo em inglês, usa o tradutor seu aí. Do seu smartphone, do seu computador. Mas se alguém tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem lá no Instagram. Ou manda uma mensagem pra mim também. Eu dou uma força pra vocês. Tá bom? Espero que todo mundo compre e que todo mundo goste. Um grande abraço a todos e tchau. Deixa eu comer minha bolacha aqui. Dá uma delícia. Tchau. 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 Obrigado.